Salve, salve família massa, dia de rolê e Iago Moraes aqui na fita, mais um videozão pra você Primeiramente, você que tá chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo Se gostar do conteúdo, já se inscreve, fortalece daí que a gente fortalece de cá Porque nós tratamos de conteúdo diverso, então se você gostar, já se inscreve e representa que é tudo novo, mais de balinha O vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, vou trazer aí um vídeo que eu nunca trouxe pra vocês Que é respondendo as perguntas da galera do Instagram, beleza? Toda semana eu vou tentar trazer um vídeo dessa pegada aí, fazendo perguntas lá no Instagram Então se você ainda não segue no meu Instagram, vai lá no Instagram que eu vou deixar aqui na descrição E segue lá pra você acompanhar tudo que rola no meu dia a dia E quem mandar pergunta lá, quando eu botar a caixinha, eu vou ficar mandando salve sempre aqui no vídeo, beleza? É, só lembrando que devido ao grande sucesso do sorteio que eu fiz da minha Honet Sortei ela, muita gente gostou E muita gente pediu lá no Instagram pra eu sortear o meu carro Então eu tô fazendo o sorteio do meu carro, é um Fiat estilo Com aro 18, teto solar, mano, o carro é muito chave Quem sabe quem vê lá no Instagram vai ver lá as fotos dele Então quem quiser adquirir alguma senha, vai lá no Instagram lá Que a gente já tá reservando os números, beleza? A gente começou hoje a reservar e já tem uma boa quantidade reservada Então vamos embora meter marcha, beleza? Então rapaziada, vamos parar de falar e vamos lá responder a pergunta da rapaziada que perguntou lá no meu Instagram Vamos lá agora pra primeira pergunta Foi feita por Isaac Oliveira Qual o próximo carro que vai pegar? Manda um salve pra Isaac Oliveira Salve Isaac Oliveira Mano, eu tô deixando o sorteio do estilo rolar, tá ligado? Eu não tô pretendendo ainda fazer nenhuma especulação de qual carro eu vou pegar Porque isso tá muito atrelado ao sorteio, entendeu? Tô deixando o sorteio fluir e tal Até agora tá dando tudo certo O sorteio vai começar amanhã E a gente já tem aí umas 100 e 100 reservada Então primeiro deixa o Fiat estilo ir embora e tal Quando tiver tudo certinho aí eu vejo isso, beleza? Vamos para a próxima pergunta Jefferson Filho perguntou Quando vai ser o último evento do ano? Boa pergunta, Brabo Eu pretendo fazer no dia 29 de dezembro É sempre no último domingo do ano Então vai ser no domingão Provavelmente lá na fábrica Tacaruna Se couber, né? Porque nessa última edição agora foi pesado, mano Não sei se vai caber lá O evento tá muito doido, velho Lá é grande pra caramba Mas tá pequeno pra gente pra nós Vamos lá para a quarta pergunta Tu já estourou... É... Caio Henrique perguntou Tu já estourou algum motor das motos que tu teve? Mano, não Porque eu sempre usei com sabedoria, tá ligado? Por exemplo, eu sei que eu exijo muito da moto Eu corto de giro, acelero forte e tal Então eu sempre tenho que cuidar direito Pô, o óleo não é pra trocar com 5.000 km? Com 2.000 km, com 3.000 km eu já vou lá e troco Toda vez que eu troco o óleo eu vou lá e boto o Militechzinho Quem não conhece Militech é um condicionador de metade E isso aí ajuda muito, 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 muito Essa é a dica aí pra cortar de giro loucamente e nunca estourar o motor Vamos lá Quinta pergunta Tem a Underline Martins perguntou Quando é que o foguetão da NASA chega? Essa é a pergunta que mais tem aqui, rapaziada, no canal Que é sobre a nova moto do canal Mano, vou falar uma parada pra vocês Tava tentando financiar uma moto Deu errado Quer dizer, ainda não deu errado Mas provavelmente vai dar Porque o valor da moto é muito caro Muito caro mesmo E eu acho que o banco não vai aprovar Então eu acho que vou ter que partir agora para um plano B Que é outra situação Então, aguardem aí que logo, logo a gente vai estar soltando Vamos para a próxima pergunta Rafael Catão 74 Rafael, brabo Super fã do dia de rolê aí Quando vai aprender a dar grau? Salve, irmão Um salve pra Rafael Mano, eu tenho o maior medo de dar grau, viado Eu tenho o maior medo de cair Isso é louco Eu já caí muito de baita Ó, vou ver se eu consigo mostrar Meu joelho é todo marcado Esse aqui é cicatriz, fi Esse aqui foi o que eu tava pintando ontem aqui, ó Ainda não tô do meu lado É Ficou legal Fiz uma merda boa ontem Eu não sei fazer nada Aí fui fazer merda E fiz uma merda até legal E eu tomei banho mal tomado mesmo E ficou tudo malado E eu tô nem aí É nóis Então, Rafael, é isso, mano Eu tenho medo, tá ligado? Porque eu já caí muito de bike, viado Muito mesmo Andava de cross das antigas E eu tenho medo pra caramba de cair Então eu vou aprender devagarinho, beleza? Geovane867 Perguntou Por que não compro uma XJ6? Mano, tá fora de cogitação Eu compro uma XJ6, né? Pô, eu sou roneteiro, pô Respeita a história do cara aqui, pô Quero lançar uma... Uxá, viado Tá louco Lançar uma XJ, mano Aí, XJ6 deixa pra Lucas mesmo Que gosta de coisa... Coisa aí, tô... Motor tranquilo Eu gosto do motor nervoso Próxima pergunta Luca Carvalho Perguntou Seu estilo tem película no para-brisa? Se tem, os policiais embaçam muito Mano, o meu estilo tem sim Película 100% no para-brisa E os policiais embaçam muito Mas é só saber conversar na hora da abordagem Vamos para a próxima Igor Mateus89 falou Vai levar o estilo até quantos km de distância? Pra quem não sabe, eu tô sorteando meu carro É um Fiat estilo esporte Teto solar, completão Nesse dia eu vou fazer um vídeo só dele aqui no canal Pra vocês conhecerem meu carro E, mano, o seguinte A gente vai levar o carro até 300 km de distância Até 300 eu vou levar Não vai gastar nada Passando disso, família Aí a gente já vai ver aí como é que vai fazer com a transportadora Qualquer coisa eu ajudo também Dou metade e você dá outra Vamos para a próxima pergunta Mano, eu ainda não sei Porque eu tava tentando uma moto Que tem três letrinhas Eu não sei qual é Vai dar errado, né? Eu vou saber amanhã E se der errado eu vou partir para outra moto Vamos para a próxima pergunta Umplayboy Underline021 Perguntou Meu sonho é gravar um videozão com você Ô, mano, satisfação total Vê uma ideia chave aí de um videozão E manda aí que a gente grava junto Beleza, irmão? Vamos para a próxima Barbeiro365 grau Perguntou Iago, você tem vontade de comprar outra moto Zero da loja para fazer parte do seu canal? Mano, primeiramente Eu nunca tive uma moto zero na loja Tá ligado? E eu vou comprar outra moto Só aguardar um pouquinho Que esse dia está vindo foguetão novo aí Comenta nesse vídeo aí Se você tem alguma sugestão de qual moto seja Quem acertar eu vou lançar um coração, hein? Agora não Vamos lá para a próxima pergunta O Wellington Ribeiro103 Perguntou Vai rolar outro mega-evento na entrega do estilo? Vai sim, bravo Dia 29 de dezembro Se eu conseguir vender todas as senhas daqui para lá Se der certo, né? A gente vai estar entregando lá no dia 29 de dezembro Que é o último encontro do ano Vamos para a próxima Cauã Kennedy Oficial Perguntou Vai soltar o projeto da ML no canal? Mande um salve para Cauã Kennedy de Matriz Um salve para Cauã Kennedy de Matriz Tamo junto Mano, a gente está fazendo um projeto totalmente exclusivo aí na ML É, velho Eu vou dizer isso Se não for mais chave do YouTube Vai ser uma das, hein? Vamos lá para a próxima pergunta Kleber Walker Perguntou Meu sonho é te ver pessoalmente Sou muito seu fã, mano Satisfação, bravo Logo em breve a gente vai estar se batendo aí na rua Se esbarrando em algum canto Para a gente trocar aquela ideia chave E bater aquele fotão brabo Beleza? Vamos para a próxima John Costa perguntou O que significa a mais de balinha? Até hoje não sei Mano, a mais de balinha foi uma expressão que eu criei Que aqui na cidade já tem uma fala muito A mais de mil E eu falei A mais de balinha Pronto Aí pegou Hoje todo mundo fala Vamos para a próxima Albert Simão perguntou Você já sofreu algum acidente? Mano, não preciso nem falar, viado Já sofreu uma pá de acidente De bicicleta em números de moto Só dois De carro Dois também Mas está tudo certo Graças a Deus não quebrei nada Foi só escoriação Vamos para o próximo Adriel Underline Rago Perguntou Qual o valor do sorteio do Fiat Stilo? Mano, cada senha custa 100 reais Está aqui a senha Cada senha custa 100 reais Imagina, viado Você ganhar um Fiat Stilo top Esporte Com apenas 100 contos Teto solar Vai botar o Tainovinho no teto Para tirar a onda Vamos para a próxima pergunta Mário Marcelino Perguntou Quando vai vir para Rio Formoso Com o Lucas Motovlog Mano, geralmente a gente vai Em alguma época comemorativa Está ligado? Porque a mãe dele tem casa aí E a gente sempre fica por aí De boinha Beleza? Que nem tanto eu quanto ele A gente não gosta muito de festa De algazar Essas coisas Aí fica só suavinho mesmo Beleza? Vamos para a próxima Fábio Vinicius perguntou Teu carro é legalizado a roda? Vou explicar por que Não é legalizado Porque no sorteio Além da pessoa ganhar O Fiat Stilo com aro 18 Ele vai ganhar também Aquela roda que está ali atrás Que é a roda aro 17 Do carro original Então se a pessoa Não gostar de carro rebaixado Tal com rodão A pessoa é só Botar a roda original E botar a suspensão original Que eu vou entregar tudo E deixo o carro todo original Beleza? Vamos para a próxima pergunta Albert Simão perguntou Quando tu criou o dia de rolé Tu um dia imaginou Que ia ser tão reconhecido Não Não imaginei mano Ao dia de rolé Começou só uma brincadeira Entre amigos Um encontro Para todo mundo Independente de carro, moto Etc Equipe Era todo mundo junto Misturado E hoje Tomou essa proporção bacana E eu sou muito grato A Deus por isso Diego73Lima Perguntou Dá um spoiler Do seu próximo carro Mano Eu só vou dizer uma coisa O carro que eu estou interessado E que eu vi Que eu gostei pra caramba Que se tudo der certo Vai ser ele Ele só tem duas portas Então fica aí Para vocês aí A incógnita De qual carro seria Com apenas duas portas Bruno Costa Perguntou Manda um salve pra mim Salve Bruno Costa Tamo junto cachorro Artur Buarque O Galeiroso São covarde Cabra safado Com quantos anos Tu parou a depressão Por carro do nariz gigante Cara Todo mundo zoou A minha nariz Não aguento mais isso Eu estou nem aí Cara A depressão parou Com os 27 anos E eu tenho 27 Então na verdade Só faz alguns minutos Que a depressão parou Daqui a pouco Alguém me abusa E volta tudo De novo É não Estou brincando Estou nem aí Foda-se Próxima pergunta Ô Lucas Perguntou Mano Você já teve Quantas mulheres E quantas raparigas Você é louco Cachorro Pula Vamos pra próxima Tiago Anjo Perguntou Por que você não Leva um inscrito Pra invasão Mano A gente vai criar Um quadro chave Aqui no canal Que é Um dia com inscritos Então nesse dia O inscrito vai dizer Qual vídeo ele quer gravar Se ele quiser gravar Com invasão Fih Se prepara Que o bagulho é pesado Vamos pra próxima Jean Perguntou Você pensa em vir aqui Em Água Bela Pernambuco Sim mano A gente tá com um projeto De fazer um atu Com todo o Nordeste Fabiano Daniel Perguntou Você pretende colocar A frente da 160 E colocar os pés de galinha Na MLzinha Não pretendo irmão Vou fazer um projeto Totalmente exclusivo Garanto que vocês vão gostar Vamos pra próxima Alisson Daniel Perguntou E o dente O dente Pra quem não sabe Que pergunta muito pelo dente É que eu fiz uma cirurgia Há pouco tempo E eu tive que arrancar Esse dente aqui No que arrancou esse dente Ficou um buraco Muito grande mano Na minha boca E eu ficava tirando onda Lá no Instagram Toda hora Pá Ao dente Ao dente E acabou que já fechou E é isso Acabou o dente Vamos pra próxima Pergunta Rafael Moral Perguntou Você tem que idade 27 anos mano Salve Vamos pra próxima Nery Nery.ed Perguntou Como começou o dia de rolé Mano O dia de rolé Começou Eu e mais três amigos A gente se juntou Pra fazer um encontro Com todo mundo junto Misturado Independente de equipe Então foi assim que surgiu O dia de rolé E foi muito chave André.glm Perguntou Qual o carro que mais deseja E depois que rifou a moto Qual a novidade que vem Então mano Muita gente sabe Que eu fiz um sorteio Da minha moto O ACB60 Ronit O cara ganhou a moto Com 100 contos O cara ganhou uma Ronit Com 100 contos E agora eu tô lançando O sorteio do meu carro E o próximo carro Que eu desejo Mano Eu não posso falar Porque eu vou falar aqui Pra vocês Logo em breve Eu na verdade Não tô nem fazendo plano ainda Tô deixando rolar Se der certo Eu vou lançar outra nave Beleza Vamos pra próxima pergunta Talita Silva Um cheiro Rocheira essa Super fã de rolê Como conheceu O Lucas Motovlog Pô Boa pergunta Eu acho que é uns 5 6 anos atrás Eu tinha um carro Fiat Punto E Lucas tava No começo da Tifã A Tifã ainda era Toda original E ele dava rolê de moto Com os amigos dele E eu dava rolê de carro Com meus amigos Acabou que a gente Se trombou Num desse rolê E porra Desde então A gente fez uma amizade Muito foda E cada dia Só vem fortalecendo E eu sou muito grato a Deus Pela amizade do Lucas Que é meu brother E tamo junto Fechadão Prosperidade pra todos nós Vamos pra próxima pergunta José Ailton Mello Perguntou Como você conseguiu A Ronit e o estilo Meu sonho é ter uma moto assim Mano Vou dar uma dica chave Aí pra vocês Beleza Muito trabalho Muita dedicação E muita disciplina E o melhor Sem pisar em ninguém Tranquilo Faz sempre isso Que as coisas vão fluir Na sua vida Vamos pra próxima pergunta Matheus Neves Perguntou Você pensa em pegar Um carro alto Tipo Ranger Mano Eu sou fã De um carro alto Picape Caminhonete Acho top Mas eu não sei Se eu teria Tá ligado Eu acho que Eu combino mais Com um carro esportivo Mas vamos lá Pra próxima pergunta Gabriel C Barbosa Perguntou Um dia vai rifar Ou sortear a ML pra nós Não mano A MLzinha é do coração Tá ligado Meu carro Minha moto Também é do coração Mas porra A MLzinha Deixa tranquilo Vamos pra próxima pergunta Eric Euclides perguntou Amigo Talarico Se cria com você Não, não, não Não se cria não Talarico Tô fora Vamos pra próxima Diego Varela 18 Perguntou Tu gosta de mim? Gosto demais Mano Tu é free Tamo junto Tem um ronetão vermelho Diego brabo É nós cachorro Rafael Rato 01 Perguntou Tem ideia do poder Que você tem de influenciar O que acha de motivar A galera a legalizar os carros Pô Rafael Boa pergunta Meu mano Boa pergunta Eu gostei de verdade dessa pergunta A gente já tá com um projeto aí Que se chama Legaliza Brasil Esse projeto já foi criado E a gente agora tá implementando ele Aqui em Pernambuco Pra legalizar o carro da rapaziada Junto com a equipe de despachantes E um advogado Então a gente vai ter um bolão aí E todo mês a gente vai ficar sorteando Dois, três carros Pra ser legalizado Beleza? Vamos pra próxima pergunta O Ender Graciliano Oficial perguntou Você sente saudade da sua antiga moto? Manda um salve Sou teu fã Sinto demais mano Ronetão Sai louco Pesado filho Pesado Sinto falta do Ronetão Kevin Santos Perguntou Tem vontade de fazer um paredão? Não mano Não tenho Eu gosto de som Tá ligado? Eu gosto muito de som Mas paredão mesmo Não curto Puts Teus Perguntou Atala ou GESCAP? Boa pergunta Eu já tive os dois Já tive a Tala E já tive o GESCAP Na Ronet Mano Nenhum dos dois Se iguala ao megafone Tá ligado? A Tala é top Mas ele só dá o eco Na saída E o GESCAP Mano É um bagulho Pra quem quer mais Originalzinho Então bota o megafone Vai ser feliz Pra aterrorizar Próxima pergunta Manoel Felipe Perguntou Manoel Felipe Salve Super fã aí Brabo Sabemos que a meta maior Em sua vida É da paz e casa nova Pra sua mãe e família Mas qual é a sua paz? Mano Boa pergunta Então Manoel Minha paz Mano É poder chegar em casa Ver minha família bem Ver as coisas progredindo Ver as coisas prosperando E eu sou muito grato a Deus Por tudo que vem acontecendo Na minha vida Ultimamente Vem acontecendo Tanta coisa boa Cara Na minha vida Que eu de fato Não sei se eu sou merecedor De tudo isso Mas todo dia eu oro a Deus E peço a ele Sabedoria e orientação Pra poder Tocar o dia a dia Beleza? Abraão Gomes perguntou E aí mano O vídeo do Falando como o dia de rolé cresceu Fazer um vídeo Falando como o dia de rolé cresceu Boa ideia mano Vou fazer Mateu dos Coelho perguntou Faz o vídeo da invasão de novo Logo logo A gente tá lançando aí O vídeo da invasão novamente Beleza? E é nós família Tamo junto Valeu Esse foi o vídeozão de hoje Aí respondendo as perguntas Do Instagram Lembrando Essas foram algumas Das perguntas Que eu selecionei Aleatoriamente Que teve mais de Duas mil perguntas mano E eu não consegui Responder todas Senão a gente ia ficar Fazendo um vídeo aqui De duas horas Então se você ainda Não me segue no Instagram Vai lá no Instagram Que tá aqui Toda semana eu boto lá Perguntas pra galera responder E vou tentar fazer vídeo Sempre pra vocês aqui Respondendo a pergunta E mandando salve Beleza? Então tamo junto Família valeu Até o próximo vídeozão E água de rolê Do Recife Para o mundo todo E é tudo nosso Você pode até não gostar de mim Mas tem que me respeitar É nóis que chegou Valeu Tamo junto família Pum Pega Tchau